Nada de ficar rodando, rodando, rodando sem parar, você tem que parar na Rita Baby Com certeza, pra você não ficar tonta e vem comprar com o melhor preço Olha, o preço bom que realmente você vai gostar Por exemplo, cercadinho pro bebê, tem o Tully aqui pra proteger Tem o Tully pra escalar, claro, por apenas R$ 99,90 E pelo mesmo preço, R$ 99,90, você tem o kit pra berço quantas peças? Completinho, são 10 peças, como os que terão mais a sacolinha, todos esses itens Por apenas R$ 99,90 E se você quiser, pode complementar com os potinhos, não é? Que fazem todo o arranjo A bolsa, o kit que nós mostramos A bolsa é inclusa, tá? Ok, R$ 99,90 o kit, e esse kit também? Mas a babá eletrônica também, R$ 99,90, longo alcance, nítido da voz, super boa Vem aqui e mostra, olha que coisa mais linda, eu achei de graça, quanto custa? R$ 99,99, olha que lindo o detalhe, todo bordado, é uma malha inglesa, bem gostosa nesse verão R$ 99,99 E tem todos os tamanhos e cores Aqui também, já vem daqui a pouco, né? A outra estação, R$ 99,99 É, mamãe já vai fazer em março, abril, já pode vir abastecer Vai fazer no enxoval, R$ 9,99 E tem também a coleção Primavera Verão Pra você vir comprar tudo com um precinho bom Aqui na Rita Baby, agora vem cá, vem cá Que tem carrinho também, por R$ 200,00 esse carrinho? Esse carrinho é da Hércules, tá? São três posições, sai Moisés Ele inclina, tá? E tem o toldinho, R$ 200,00 apenas E por R$ 200,00? Vem cá e mostra o berço também por R$ 200,00 Você não pode e não deve perder, não é isso? Não deve procurar mais, porque aqui com certeza é o melhor berço Continua a promoção da poltrona também Tem tudo aqui pro seu bebê Na Rita Baby, na rua Maria Marcolina, número 65 E o telefone? No abraço, telefone 66938459 De domingo a domingo, estamos esperando vocês Com o melhor preço, qualidade e atendimento